Olá, meus amigos! Como você está fazendo? Então, bem-vindo a outra live. Hoje, estamos no YouTube, e vai ser incrível. Por que? Porque eu vou te ensinar uma nova estratégia. Qual estratégia? Depois dessa aula, você será capaz de memorizar tudo que você aprende em inglês. Ou seja, depois dessa aula aqui, tudo que você estudar em inglês, você vai conseguir memorizar pro longo prazo. Não no curto prazo, não durante dois, uma semana. Você vai lembrar pra sempre, for good, ok? Ó, mandem um hi aí no chat, que daqui um minutinho a gente começa, fechou? Então, mandem um hi aí, ó. Deixa eu mandar um hi aqui no chat. Aí, quem for chegando... Eu quero saber quem tá aí pra nossa live de hoje, ok? Working all day. I started working today at 5am, really early. Then I went to the gym, I came back, and I started working again. Then I stopped to have lunch. Parei pra almoçar. Then I started working again, and I stopped again, like... I haven't stopped, actually, but I finished the last call 30 minutes ago. Então, eu finalizei a última chamada do dia, 30 minutos atrás. Aí, ó, I had dinner. Quick, quick dinner. Muito rápido, depois eu vim pra cá. Porque hoje vai ser da hora o conteúdo, hein? It's gonna be awesome. Então, ó, pra bombar essa live aqui, ó... Ó, já tem um pessoal aí pra bombar. Se você não mandou pra ninguém ainda, eu sempre falo isso. Eu vou falar toda a live. Quando você tem um companheiro, não um companheiro, mas alguém ali pra te motivar, pra você trocar ideia, pra você... Que tem o mesmo objetivo que o seu, fica muito mais fácil aprender. Então, manda essa live aí nos grupos, no grupo da família ou no grupo de seus amigos, que eu tenho certeza que alguém vai vir e depois vocês vão poder trocar ideia sobre o assunto. Fechou? Quem ficar até o final vai ter direito à senha do conteúdo. Então, eu vou soltar, a gente vai analisar aí. Durante o conteúdo, a gente vai escolher uma senha e no final eu vou soltar ela pra vocês. Fechou? E aí, vocês vão ter acesso a todo o conteúdo pra vocês revisarem. Vai ter uma atividade prática. Hoje eu vou colocar uma atividade prática pra vocês fazerem. E vai ser muito massa. It's gonna be awesome. Pra quem é a primeira vez aqui, a live não é 100% em inglês, tá? Porque tem gente que tá começando agora e talvez ia ficar meio confuso ou confusa. Então, eu vou tentando falar inglês. Depois eu sempre explico o que eu tô falando, né? Mas o conteúdo em si, você vai conseguir entender 100%, 100%, mesmo que você esteja começando do zero ou se você já tem alguma noção sobre o assunto. Fechou? Então, ó, o Caio já tá aí. Good evening, Caio. Roberto is here. Good evening, brother. I never know how to pronounce her name. Eu acho que é Wenya ou Wenya. I don't know. But, vou falar Wenya aqui. Sandro. Hello, Sandro. How are you doing, man? Então, vai ser bra-cana. E se você não deixou seu like aqui, deixa o like, porque isso mostra ao algoritmo do YouTube que a live tá sendo fera e atrai mais gente. Fechou? Então, é isso. Vou começar a live com conteúdo. Eu quero começar a live já falando o seguinte. I want to start a live asking you. Have you already studied English today? Você já estudou um pouquinho hoje? Or não? Então, sempre falo isso. Mesmo que for um pouco, tenta pegar todo dia aí. Pelo menos uma parte pequena do seu dia. Vai lá e estuda. Ok? Hoje eu já ouvi o meu podcast. Que podcast que eu ouvi hoje? Puta, eu tava com ele aqui. Foi sobre marketing. Foi o Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk. Eu vou colocar aqui pra vocês um exemplo do podcast. Mas, ó. Além das lives, eu quero que vocês estejam em contato com o inglês todos os dias. Mas, bora pro conteúdo. Tá aqui. Live 13. Estamos na live 13 aqui do YouTube. O tópico é técnica de memorização. Então, como vai funcionar? Eu vou abordar todos esses tópicos que estão aqui. Depois de abordar todos esses tópicos, que eu tenho certeza que vão dar uma virada de chave pra você, da forma que você estuda inglês, né? Depois a gente vai pro conteúdo prático. Conteúdo prático. Você vai treinar seu speaking, seu listening, e você vai adquirir vocabulário, tá? E a primeira pergunta tem relação a vocabulary. It's related to vocabulary. So, the first question is... How do you learn new words and expressions and phrasal verbs? Como você aprende novas palavras, novas expressões, novos phrasal verbs? E muita gente, ó, tá vendo que é essa primeira pergunta? Como as pessoas aprendem palavras novas? Então, eu quero começar a live falando sobre isso. Eu já vi muita gente, e muita gente que estuda, que eu vejo aí, que tá estudando comigo, ou pelo Instagram, ou por aqui pelo YouTube, como que essas pessoas fazem? Elas fazem o seguinte. A pessoa pega lá, vai no Google. Vou colocar aqui no Google. Vou mostrar na prática pra vocês como essas pessoas fazem. Elas vão lá no Google e fazem o seguinte. List of verbs. List of verbs. A pessoa pega aqui, ó. List of verbs. Aí a pessoa vê aqui. Vocês estão conseguindo ver os verbos? Ah, dá pra ver. Ela vem aqui, ó. O primeiro, confuse. Aí depois, construct, control, copy, count, create, concern, Aí a pessoa vai tentando utilizar essa técnica de memorização, que é aquela técnica decoreba, né? E, galera, esse é um erro grotesco. Se você tá começando a aprender inglês agora, você não vai aprender novas palavras assim, tá? Essa é uma técnica falha. Você pode até lembrar por um período de tempo, mas pro longo prazo você vai acabar se confundindo, vai esquecer as palavras, vai confundir o sentido. So, como as pessoas tentam aprender palavras novas, deixa eu colocar aqui, por meio de listas. Por meio de listas, aquela famosa decoreba. Decoreba. So, you take a list and you start pronouncing everything over and over again. And you don't write your own examples. You don't try to put them somewhere so you can reveal it afterwards. Ou seja, você não coloca em nenhum lugar pra você revisar depois. Você só tá lendo lá, lendo, 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 lendo e tentando decorar. Então, ó, isso assim, essa aqui é a maneira que a maioria das pessoas utilizam, tá? Que eu vejo muita, mas muita, muita, muita gente fazendo isso. E meu conselho, my suggestion for you is, don't do it. Never do it. Aí você tá me perguntando, então como que eu devo aprender teacher? How do I learn? Se eu não vou lá ver as palavras e saber o que elas significam, e decorar várias palavras por dia. Meu, e eu vejo isso aqui, eu não lembro quando eu vi. Mas, meu, um cara falou assim, ó, não vou citar nomes pra não criar DRs aqui no meio digital, né? Mas ele falou o seguinte, juro por Deus que ele falou isso. Você deve decorar de 2.500 a 3.000 palavras... Não, não foi 2.500, acho que foi 250, mas mesmo assim é um absurdo. A 300 palavras por dia. Meu, o quê? What does he take? Ele tá tomando algum suplemento pro cérebro dele, porque com certeza 250 frases o cérebro não aguenta. Você vai sofrer de burnout, information overload. Se você não sabe o que é isso aqui, ó, information overload, é quando você tá com muita informação no cérebro, aí você fica confuso. What do I do now? What's that? Meu, information overload, it's a burnout, ok? Você vai dar pane aí no seu cérebro. Então, isso aqui, quando alguém te fala, meu, no meu método, você vai aprender inglês? Em seis meses, você vai decorar 300 palavras por dia por meio de listas. Don't believe it. It's bullshit. É porcaria, tá? I'm kind of nervous, ok? Ó, já tem oito pessoas acompanhando aí a gente. Vou vendo o chat. Ó, se é a sua primeira vez aqui, tô vendo que minha câmera tá meio travada, mas tudo bem. Vai mandando aí as perguntas, qualquer dúvida que você tiver, é só mandar no chat que eu vou acompanhando e vou respondendo durante a live, fechou? Então, é isso aí, galera. Essa é a primeira parte. Eu quis falar sobre como as pessoas aprendem e pra você não acreditar nessa bullshit aqui, ok? The next one. Então, qual é a maneira certa de aprender? Se isso aqui tá errado, se você está falando que isso aqui não é suficiente, A gente vai ver essa maneira aqui na prática. Mas, se você já me acompanha há mais tempo, você sabe que eu sempre te digo o seguinte. Você deve aprender palavras ou expressões, ou seja, phrasal verbs, ou qualquer coisa que seja vocabulário em inglês, por meio de contexto. Ou seja, dentro de situações reais. Uma outra coisa que eu não curto em relação à aprendizagem de idiomas é a pessoa ficar muito focada naquele inglês que tá no livro, sabe? A pessoa quer aprender a se comunicar, mas a pessoa não faz por onde. A pessoa vai lá e ela começa a ler 300 livros de gramática. Então, pra que você quer saber como funciona todas as estruturas em inglês? Se o seu objetivo é falar, se comunicar na língua em suas viagens, ou quando você estiver no trabalho, por exemplo, por que você fica tão focado em aprender gramática, tipo, de A a Z? É claro que gramática é importante, não tô falando que não é importante. Mas, o segredo é, você tem que se comunicar, você tem que aprender as coisas de acordo com contextos que vêm da vida real. Então, por meio de contextos. Então, vou te dar um exemplo aqui. Você tá assistindo lá, sua série favorita, vou pegar minha série aqui, uma série não muito popular, The O.C. I love the series, ok? Eu amo essa série aí, eu já assisti, eu acho que umas três vezes. The O.C., vou até digitar aqui no chat pra vocês. Mandem aí no chat, vocês, quantas, qual é a sua série favorita? Ó, eu mandei a minha aqui no chat. Mandem as suas aí que eu quero ver depois. What's your favorite series? What's your favorite series? Qual é a sua série favorita? Eu quero saber, tá? Mas, então, é isso. Você vai aprender em contextos reais. Então, eu tô lá assistindo DOC, people are there in California, they are hanging out, and they are talking. Então, eles estão falando lá em um contexto real, que aconteceu na vida real. Aí, eu vou lá e, tipo, pego umas expressões que o próprio cara falou. E eu vou lá e anoto. Aí, se eu quiser, eu pauso e vejo na hora, senão eu deixo pra pesquisar depois. Então, eu tô aprendendo por contextos reais. Mas, não ali uma palavra solta, não um verbo solto por meio de uma lista. Fechou? Galera, me fala aí se minha câmera está travando, tá? Se a câmera estiver travando, me dê um toque que eu vou tentar arrumar aqui. Pra mim, está travando, mas eu não sei se pra vocês também. Ok? Estou esperando as séries aí de vocês. Bom, deixa eu rolar aqui pra baixo. Aqui, ó. Como fixá-las? Ou seja, tudo bem. Eu tô aprendendo aqui da forma que você falou, por contextos, né? Por situações da vida real. Eu não tô pegando ali só a gramática pra estudar e tudo mais. Fechou? Então, como agora eu vou fixar esse conteúdo na nossa memória? Então, a gente tem, like, remember that, ok? Então, lembre-se disso. A gente tem duas memórias. A gente tem aquela memória de longo prazo, de curto prazo, I'm sorry. Short term, right? Então, eu te falo uma coisa hoje. Você até lembra, até de tarde. Aí, depois, flips away from your mind. Aí, depois, some da sua mente. A gente tem a memória de longo prazo. Você vai lembrar pra sempre, né? Então, caso você esteja utilizando o primeiro método de aprendizagem, que é aquele que você tá decorando, 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 você tá fixando as coisas pra sua memória de curto prazo. Agora, se você quiser colocar aqui tudo que você aprende pra memória de longo prazo, pra você tá sempre lá lembrando, não importa a situação, você vai lembrar da palavra, da expressão, daquele conjunto de palavras que você quer usar pra expressar a sua ideia, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que revisar constantemente o que você estudou até que isso esteja, tipo, claro na sua mente, ok? So, you're gonna have to review everything you studied until it sinks in your mind. Até isso, meu, travar na sua mente, tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Tava lá assistindo VOC, my favorite series, right? Aí, alguém falou assim, ó, tipo, eles estavam no contexto, eles estavam conversando lá. Vou colocar aqui o exemplo de um diálogo. Aí, alguém fala assim, ó, tem dois personagens, tem o Seth, ok? Aí, o Seth fala assim, Man, I'm sorry for not going to your party. I was really tired. Eu tava muito cansado. Aí, o Ryan vai lá e responde ele, Never mind. It was not so good. No, coloca aí, it was not so good. Depois eu explico outra expressão. So, man, I'm sorry for not going to your party. I was really tired, ok? So, never mind. Never mind. Aí, eu já vi aqui, ó, never mind, lá pelo contexto real, né? E eu fico pensando, never mind. Aí, eu já anoto ali, já vou anotar. Aí, depois, eu posso pausar na hora e ver o que é, ou depois eu vou lá e vejo. O que é never mind? Aí, eu vou lá, vou pesquisar em algum site, algum blog, tenta evitar o Google Tradutor toda, toda hora, porque, às vezes, ele não funciona, tá? Então, never mind. Tipo assim, relaxa. Tipo, quando você quer falar, meu, relaxa, não se preocupa. So, never mind. Never mind, ok? So, that's the meaning of never mind. Às vezes, por exemplo, se eu colocar never mind, o Google talvez vai me dar nunca mente. Never, nunca, mind, mente. Então, às vezes, ele não funciona. Então, never mind, você vai ter que procurar um blog de inglês. Por exemplo, meu blog, eu tenho essa expressão explicada lá. Pra quem não sabe, meu blog é o englishabroad.com.br. Você vai lá, que você vai ver esse conteúdo aí, você vai aprender. Aí, você vai fazer o quê? Você vai criar seu próprio exemplo. Você vai repetir na hora que ele falou. Então, ele falou never mind. Aí, você já repete na hora, seu never mind. Pra você ir pegando a maneira certa de pronunciar, tá? Então, às vezes, a gente... A gente sabe... Tipo, a gente acha que sabe a pronúncia. Porque a gente sempre pronuncia as coisas de acordo com o que a gente tá lendo, né? Então, eu li lá, tipo assim, ó. Imagina que eu nunca tinha ouvido a palavra never mind. Aí, eu vou lá no texto, né? Eu tô lendo lá. Aí, eu leio never mind. Que é um aportuguesado, né? Agora, quando você ouve alguém falando da maneira certa, você já pega na hora. Aí, você vai lá e repete. Never mind, never mind. É uma estratégia pra você ir pronunciando e ir pegando a forma correta de pronunciar as coisas. Fechou? So, that's it. Então, essa é a estratégia. Você vai estar sempre revisando. Aí, imagina aqui que essa foi uma das palavras que você aprendeu. Depois, o que você vai fazer? Você vai deixar ela anotada, por exemplo, no seu caderno. Daqui uma semana, por exemplo, você vai lá e volta pra essa palavra aqui pra revisar ela, tá? A gente tem duas formas. A gente tem a forma manual, pelo caderno, raizão, né? E tem vários aplicativos que dá pra fazer isso. Eu vou dar uma recomendação no final da live de um aplicativo que vocês podem utilizar pra fazer isso no seu celular ou no seu computador, whatever, ok? Quem não sabe, whatever, acabei de falar agora, tanto faz. Whatever. Your cell phone, your computer, whatever. Hum. Então, é isso. Você vai estar constantemente revisando. Tá, deixa eu ir pra próxima aqui. Tá. Onde obter conteúdo para memorizar as coisas? Então, ó. Deixa eu colocar aqui. Como obter conteúdo para memorizar as coisas? Meu, tem muito lugar. There are a lot of places. Se você colocar lá, por exemplo, no Google, você coloca no Google, textos em inglês com áudio, por exemplo. Textos em inglês com áudio. Vai aparecer um trilhão de sites que vão te dar textos separados aí por nível, né? E vai ter um texto lá. Eu vou te mostrar um texto aqui. E vai ter lá um áudio. Então, você vai poder analisar o texto e ir buscando as palavras. Você vai poder analisar a pronúncia, repetir a pronúncia. Então, tem muitas formas disso, né? Agora, na internet, você tem textos, sites que tem esses textos, né? Você tem o YouTube. Às vezes, tem uns textos com transcrição, né? We have podcast. Na verdade, eu ia recomendar aqui, mas é o inglês britânico, né? Então, se você tiver interesse no inglês britânico, tem um site muito bacana, que é esse aqui, ó. Peraí que eu vou ver. Não é whey, tá? É só água. Já tomei meu whey hoje. Já treinei de manhã. I worked out in the morning, as I told you before. The beginning of the life I told you about my day. It was a hurry. Foi uma correria. Então, ó. Deixa eu já explicar uma expressão pra vocês. Ó, vou explicando outras coisas também. So, it was a hurry. It was a hurry. Tipo, foi uma correria. So, it was a hurry for me. It was a hurry. Ok? It was very busy. Foi muito ocupado. It was a hurry. Tá? Então, ó. Aqui eu vou te dar um exemplo aqui de um podcast. Mas esse podcast você não precisa só ouvir. Vou colocar aqui pra você ver. Peraí que vocês estão vendo agora aqui o negócio, né? Ó, se você vem aqui, ó. Ele é britânico, tá? Então, tipo, você vai... Se você não quer aprender pronúncia britânica, não vá lá. Six Minute English. E aqui o nosso foco é em inglês americano. Mas eu gosto muito desse site. Então, eu vou recomendar. Ok? So, Six Minute English. Aqui, ó. Eles têm vários episódios. Tá vendo? E é sobre diversos tópicos. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó. Food made... Ó, os primeiros são mais legais. Esses tópicos aqui são muito, sei lá, estranho. Aqui, ó. How would you like to pay? É uma situação que ocorre muito em viagem, né? Então, aqui, ó. A descrição do tópico. Do tópico, né? Are the days of paying by cash for a... For a let... Nossa, eu não lembro como pronuncia isso aqui. Tá vendo? Britânico. Or a newspaper nearly gone. Alice and Neil discuss the nails fondness for loose change. Então, você vai clicar. Peraí que eu já vejo a pronúncia dessa palavra aí. Aí, tá vendo? Ó, você vai tocar o podcast. E aqui vai ter a transcrição. Olha quanto de coisa que dá pra você aprender aqui, ó. É seis minutos. É bem rápido. Então, assim, não tenta assistir coisa assim, tipo, de uma hora. Você vai ficar uma hora lá, tipo, mongando, tentando aprender. Sendo que você tá começando. Você tá começando? Tipo, escolha coisas de cinco, dez, quinze minutos. Que vai ser mais de boa, mais tranquilo pra sua mente de gerir o conteúdo, tá? Então, não escolha, tipo, filmes de uma hora. Porque a gente tem duas formas de estudar. Já expliquei isso. Aquela forma que a gente só tá praticando listening, né? E aquela forma que a gente vai pausando o vídeo, vai colocando as expressões no papel, vai repetindo. Caso você escolha fazer essa segunda forma, que é quando você para, realmente estuda. Se emerge, né, no que as pessoas estão falando, escolha vídeos curtos, textos curtos, tá? Trechos, blocos de coisas. Não, tipo, um filme gigante. Fechou? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aqui. Ó, o pessoal falou aqui sobre as lives, né? Deixa eu ver aqui. As lives não, as séries. So, The Blacklist, I've never watched it, but I may watch it in the future. A lot of people told me about that one. Vikings, I have already watched it. Dark, I've never watched it. Supernatural, The Rain. Hello, hello Pedro. Hello Liliane is here, welcome. Today is our second live of the week. Se você não sabe, de terça-feira as lives são no Instagram e as quintas aqui no YouTube, só pra lembrar vocês, tá? E outra coisa, semana que vem, essa semana, não, a semana que vem vai ter lives, vai ter dois dias seguidos de lives com nativos. Então, sempre falo isso, é que o conteúdo é raiz, aquele conteúdo que, meu, se você for viajar, você vai assistir. Então, fica ligado, semana que vem, principalmente no Instagram, eu vou trazer bastante gente de fora, pra você realmente se emergir na língua com conteúdo real. Não aquele conteúdo, ah, hello, how are you, I'm good, how are you? Isso aí é conteúdo baby, né? Agora vamos aqui pro conteúdo real mesmo. Fechou? Tá, deixa eu colocar aqui pra baixo. Ah, outra coisa aqui, ó, antes de começar o conteúdo. Então, eu devo procurar por conteúdo do meu nível ou qualquer um? Depends. Então, se você tá, tipo assim, porque eu vou explicar o que é esse HBS já já. Se você tá, por exemplo, começando agora e você, por exemplo, a pergunta é, devo procurar por conteúdo do meu nível ou qualquer um, conteúdo mais avançado. Se você tá querendo pegar algo pra extrair o vocabulário, você vai procurar um conteúdo que seja adaptado. Agora, quando a gente só quer praticar nosso listening, a gente só quer melhorar nossa habilidade de listening, de ouvir as pessoas e entender o que elas estão falando, aí a gente já vai partir pros conteúdos deep. O que é deep? É um conteúdo profundo. Por exemplo, quando você tá assistindo série, é um conteúdo profundo. Você tá assistindo filme, é um conteúdo profundo. Então, caso você esteja querendo pegar algo pra extrair lá o vocabulário, aprender as expressões, tenta pegar algo ali mais tranquilo, mais adaptado pra você. Caso você só queira praticar seu listening ali, ficar ouvindo, porque, galera, tipo, listening não é uma coisa pra você entender 100% do que as pessoas estão falando. No começo, eu lembro que no começo, eu, tipo, eu entendia 10% do que as pessoas estavam falando. Mas, mesmo assim, eu continuava ouvindo, 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 isso aí. Eu ouvia, tipo, muito, muito mesmo. Tipo, eu ficava uma hora e meia ouvindo, eu entendia 5 minutos. Mas, o que que aconteceu? Todo dia eu fui fazendo isso, isso aqui foi, tipo, acostumando o meu ouvido com as nuances, nos ups and downs das palavras em inglês. Então, chegou uma hora que, ó, esse meu costume de ouvir e o meu vocabulário foi crescendo, teve uma hora aqui, ó, que se encaixou. Então, eu fiquei muito acostumado, então, era muito fácil pra mim ouvir inglês e eu tinha o vocabulário pra conseguir entender. Então, hoje, eu vou assistir um podcast, assistir, eu vou ler, vou ler um podcast, eu vou ouvir um podcast, meu, eu consigo entender 100%. É claro que, às vezes, tem uma expressão ali específica do lugar ou é o inglês britânico, que eu não conheço algumas expressões, mas, meu, quase 100% eu consigo ouvir. Eu consigo colocar em duas vezes a velocidade dobrada, que fica ainda melhor, que eu quero, por exemplo, tem um áudio lá de uma hora, eu quero, meu, tô na correria, I'm in a hurry, lembra da expressão? I'm in a hurry, eu ouço em 30 minutos porque eu coloco em velocidade mais rápida. E por que eu consigo fazer isso? Porque foi muita prática, foi a constância de estar lá ouvindo todos os dias, tá? Então, essa foi a parte, vamos dizer, as estratégias, né? So, those were the strategies. E agora, a gente vai pro conteúdo prático. Hum, essa live, eu acho, não sei ainda, que vai ficar um pouco mais curta, porque eu ia abrir o aplicativo aqui, esse aplicativo aqui, ó, que eu falei, tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Esse aplicativo aqui, ó. Aqui, ó, o aplicativo que eu falei lá, de revisão, porém, ele não tá abrindo. Eu tentei abrir ele aqui antes da live, ele não abriu. Então, uma parte da live vai ser cortada, mas assim, ó, eu vou disponibilizar o YouTube, no YouTube aqui no canal, provavelmente semana que vem, na terça-feira, um vídeo explicando todo o passo a passo pra você conseguir instalar o aplicativo de revisão, né? Pra você conseguir utilizá-lo na prática, pra você conseguir, meu, fazer tudo e realmente memorizar o que você aprende, tá? Então, relaxa, que eu não vou abrir aqui nessa live, que eu ia abrir, mas o aplicativo resolveu travar total aqui no computador. Mas semana que vem, é só vir que vai tá aí, fechou? Então, bora, bora pro conteúdo aqui. Putting it into practice. Cadê a outra parte? Deixa eu colocar aqui pra baixo. Putting it into practice. Quando você vê aqui, ó, putting it into practice, isso aqui significa você colocar em prática, tá? Bora colocar em prática. Putting it into practice. Primeiro de tudo, eu vou ler o texto inteiro, tá? Só pra você se acostumar com o som das palavras. Depois a gente vai revisar ele inteiro, tá? E aí sim, eu vou pausando e explicando pra vocês o que cada expressão, as expressões-chave, the keywords mean. Agora eu vou falar um pouco mais de inglês. Então, se você estiver aí boiando, If you can't understand something, it's okay, no problem, só continua, tá? Só continua, às vezes você vai perder muita coisa. É o que eu falei, ó, eu consegui entender 10% antes. Hoje, eu consegui entender tu, mas teve muito trabalho. Então, eu vou começar a falar inglês aqui, caso você perca alguma parte, it's okay. Mas eu vou explicar, às vezes, também, em português. So, let's go. Here, perhaps... Oh, eu vou colocando aqui, ó. Vou ler tudo de novo, depois eu explico. So, perhaps, one of the most difficult parts of this pandemic is the anxiety that we are all feeling right now. Anxiety around the corona, family, loved ones, economy, and everything else. A lot of it has to do with uncertainty. I like to wake up in the morning and know my next five steps. I don't like feeling that way. Even though it's okay to be anxious, we need to find ways to manage it and get a grasp on it. Some tips. The first one, don't deny how you're feeling. Tip two, slow down. The third one, refocus your thoughts and your feelings. And the fourth, practice deep breathing. So, these are non-medical tips for how to manage some of the general anxiety that we are all going through right now. I hope it helps you slow down and gain some control. Stay safe. Ok? Ó, li tudo. Só pra você se acostumar com o texto. Pra você ver ali mais ou menos, kind of, mais ou menos o que ele tá falando sobre. Se você conseguiu pegar alguma coisa, você conseguiu entender que o texto tá falando sobre ansiedade durante a pandemia. So, anxiety during the pandemic. Então, muita gente acha que ansiedade, a gente pronuncia anxiety, anxiety. Mas, ó, a pronúncia, tá vendo a palavra aqui, ó? Vou deixá-la em negrito. Anxiety, anxiety, anxiety. Ó, eu vou, toda vez que eu repetir uma palavra duas vezes, eu quero que você repita comigo. So, repeat with me. Ok? Você vai repetir comigo a palavra pra ir conseguindo pegar a pronúncia. Fechou? Fechou? So, depois eu vejo as perguntas aí. Eu tô vendo o que o pessoal tá perguntando, mas já eu vejo pra não sair do foco aqui. So, vamos pro primeiro parágrafo. O que eu quis falar? The first paragraph. The first paragraph here. Perhaps. Perhaps. Perhaps is like maybe. Ok? Ó, vou colocar aqui as expressões novas. Perhaps. So, perhaps is like maybe. It's the same, ok? É a mesma coisa. Perhaps is even more used in British English. It's considered even more formal. É mais formal do que maybe. Mas geralmente é utilizado da mesma forma. Talvez. Ok? So, talvez. So, perhaps. One of the most difficult parts of the pandemic. the most difficult, mais difícil, a parte mais difícil of the pandemic is the anxiety that we are all feeling right now. Aí aqui, ó. Tá vendo essa abreviação aqui, ó? Em vez de falar we are, os americanos, os nativos, eles pronunciam were. Were. So, that we're all feeling. That we're all feeling. Por isso que eu digo o seguinte. Às vezes você sabe o que é we are. É um verb to be. Mas você não entende. Porque eles utilizam a contração. Então, em vez de falar we are, eles falam were. Aí você fica, meu, o que ele falou? Mas você sabe o que é. Por isso que é importante você saber o inglês real. Não dos livros. E sim o que é falado no dia a dia. Então, aqui, ó. That we are all feeling right now. Ou seja, é a ansiedade que nós estamos sentindo. That we are all feeling right now. In the present moment. No momento presente. Ok? So, anxiety around the corona. Ou seja, ansiedade sobre o corona. About the corona. Family. Loved ones. Ou seja, as pessoas que nós amamos, né? So, the loved ones. Economy and everything else. Esse everything else seria uma expressão pra gente falar e tudo mais. And everything else. So, our anxiety around the corona, family, loved ones, economy, and everything else. E tudo mais. And everything else. Ok? That's it. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, é só irem mandando aí no chat, tá? Talvez você esteja com vergonha, mas don't be shy. Ok? You need to put it out. Você precisa colocar isso aí pra fora. Really needed some water. So, let's continue here. Let me see. Ok, so. A lot of it has to do with uncertainty. So, take a look. Has to do. Has to do. Que que isso? Quando eu falo o seguinte, por exemplo. It has to do with. We use this structure when we want to say that something is related to another thing. Então, quando algo é relacionado. Quando a gente fala em português, tem a ver com. Ou seja, tem a ver. Tem a ver com o quê? Tem a ver com alguma coisa? Então, tem a ver. It has to do with. So, a lot of it. Ou seja, muito disso. A lot of it has to do with. Ou seja, tem a ver com uncertainty. Uncertainty. Repeat with me. Repete aí comigo. Uncertainty. Uncertainty. Ou seja, incerteza. Uncertainty. So, a lot of it has to do with uncertainty. Uncertainty. Ou seja, incerteza. Uncertainty. Ok? So, this one is easy. I like to wake up in the morning and know my next five steps. I like to wake up. Wake up if you don't remember that one. Here. Wake up. É você acordar. So, you wake up. Por exemplo, I wake up. Wake up at seven. No. In my case, for real. I'll be honest. I wake up at 4.59. That's my time. I wake up at 4.59. Every day. Even on Saturdays and Sundays. Até de sábado e domingo. Ok? Oh, vou sempre colocar os exemplos porque eu vou fazer o que eu falei na prática. Vocês vão aprender por contexto. So, it has to do... It has to do with your mindset. Ou seja, tem a ver com o seu mindset. It has to do with your mindset. Everything else. So, let me see here. A parte difícil de aprender inglês é o listening, é o speaking, é o vocabulary e tudo mais. And everything else. Ok? And perhaps, seria talvez. So, perhaps that's not a good decision. Ou seja, talvez essa não é uma boa decisão. Perhaps that's not a good decision. Então, a gente tá aprendendo aí por contexto. É o que eu sempre falo. Não aprenda somente palavras sozinhas e sim por contexto. Ok? Galera, você não deixou o like. Tem 16 pessoas e 13 likes. Eu quero que vocês deixem o seu like. Ok? It helps me. It helps me a lot. For real. So, let's continue. Ok? We are in the second part. Estamos aqui. Estávamos aqui. So, I like to wake up in the morning and know my next five steps. Então, eu gosto de acordar e saber os meus próximos cinco passos. Dez, não. Cinco. My next five steps. Ok? I don't like feeling that way. I don't like feeling that way. Eu não gosto de me sentir desse jeito. I don't like feeling that way. Ou seja, that way, we use it when we want to say dessa forma, desse jeito. Então, that way is not good for me. Esse jeito aí não tá bom pra mim. It's not good for me. Ok? Even though. Ó, eu quero que vocês... Essa aqui é foda. Essa aqui vocês precisam saber. Ó, repeat with me. Even though. Even though. Even though. Even though. What does it mean? Deixa eu colocar aqui em cima. Even though. Even though. Even though is like a... I don't have a name. Oh. It's a... Oh, esqueci o nome. Mas enfim. Significa apesar. Vou te dar um exemplo. Even though I don't have a lot of money. I bought the iPhone 11 Pro. 11 Pro. So, even though. Ou seja, apesar. Even though I don't have money. I bought. Ou seja, esse bought. É o passado de buy. Que é o passado de comprar. Ou seja. I bought the iPhone 11 Pro. Ou seja. Apesar de eu não ter muito dinheiro. Even though I don't have a lot of money. I bought the iPhone 11 Pro. Então, apesar de eu não ter muito dinheiro. Eu comprei. Eu fui lá e comprei o iPhone 11 Pro. Ok? Mandei aí no chat. Quantos de vocês tem o iPhone 11? Eu tenho o iPhone 8. Inclusive, ele tá sendo a câmera dessa live. Então, se eu quisesse mexer no meu Insta. Não dá. I'm poor. I don't have a lot of money. Maybe in the future I will have. Let's see. If everything works out. I will be rich. Se tudo funcionar. Se tudo der certo. Eu vou ser rico. Maybe. Talvez. Fechou? Então, é isso aí. Even though. Então, aqui. Como que ela utilizou o even though. Deixa eu subir aqui. Pera aí. Ela falou aqui, ó. Even though it's okay to be anxious. Então, apesar de estar ok. Você está ansioso. We need to find ways to manage it and get a grasp on it. And get a grasp on it. Ou seja, a gente precisa encontrar caminhos. Encontrar soluções, né? We need to find ways to manage it. Ok? Então, encontrar caminhos pra solucionar, pra controlar aí, né? And get a grasp on it. So, we have another expression here. To get a grasp on something. To get a grasp on something. É você ter uma noção de algo. Ok? To have an understanding of something. Então, quando você tem uma noção de algo, você pode falar. Now, I don't know how to play the guitar, but I'll get a grasp on it. Ou seja, I don't know, pera aí, ó. Ó, outra coisa. Assim que você vai colocar I, nunca na minúscula. Nunca na letra minúscula. Não importa se está no começo, no meio, no fim da frase. E o I é sempre em maiúscula, tá? So, I don't know how to play the guitar. Eu não sei como tocar violão. Oh, so this is one of the things that I would like to learn, ok? I'm probably gonna buy a guitar. And I'll learn it. Soon, I will be playing the guitar and singing songs in English. Em breve, eu vou tá tocando aí violão e cantando. Vou fazer uns vídeos cantando em inglês e tocando violão. Até uma live, vamos ver. Então, aqui, ó. I don't know how to play the guitar. Eu não sei como tocar guitar. Mas eu vou ganhar uma noção, né? Eu vou ter uma noção. So, I'll get a grasp on it. I'll get a grasp on it, ok? Então, essa foi a última parte aqui, ó. But I'll get... Now we are gonna go for the tips. Aqui, ó. But I'll get a... And some tips. Tip one. Don't deny how you're feeling. Ou seja, não negue, né? O que você está sentindo. Então, deny seria negar, ok? So, don't deny what you're feeling. Slow down. So, when I tell you, for example, man, slow down. Let me put it here. Slow down. Pra você desacelerar. Por exemplo. Desacelerar. So, man, slow down. Take a break. You're working too much. Ou seja, man, slow down. Take a break. Dá uma pausa aí. You're working too much. Você está trabalhando demais, cara. So, take a break, ok? You're working too much. That's it. Então, aqui, ó. To slow down. So, slow down, please. Refocus your thoughts and feelings. So, essa palavrinha aqui é foda. Repeat with me, ó. Ó, vou até mudar pra minha câmera aqui, pra vocês verem certo, ó. Thoughts. Tá vendo, ó? Tipo, a língua fica no meio do dente mesmo. Então, a gente não fala touches. Touches, é. Thoughts. Thoughts. Ok? So, here we have... Cadê? Here. Refocus. Ou seja, refoque. Refocus. Por exemplo, aqui, ó. Não tá focado agora. Tá vendo? Desfocou. Agora, refocou. So, refocus your thoughts and feelings. Thoughts. Let me explain to you here. I'm gonna put it here right now. So, thoughts. We have, like, we have thought, like the past. Oh my God, what did I do? So, the past of think. For example, I thought I was right. Eu achei que eu tava certo. Or we have thoughts. Pensamentos. So, my thoughts are crazy. Meus pensamentos, eles são meio malucos. So, my thoughts are crazy. So, we can use thought as a verb. The past of think. Or we can use thoughts to talk about pensamos, não. Pensamentos. Peraí. Medo de caia água. Pensamentos. So, thought. Ok? So, thought. And thoughts. So, we have two meanings for this word. It will depend on the context. Ok? Vai depender do contexto aí. And here, practice deep breathing. So, deep breathing. I'm not gonna translate it for you. I'm just gonna show you. So, deep breathing. Deep breathing. So, practice deep breathing. Pratique. Ok? And the last part. A última parte. Antes da gente ir pra... Caio mandou aí. Reza a lenda que todo cara que toca violão tem namorada. Meu, então eu vou precisar. Eu preciso aprender isso realmente. Because I need to get over a lot of relationships that I had in the past. Bora lá então. So, a última parte. These are non-medical. Ou seja, non-medical tips. Seriam tipo dicas que não eram de médicos, né? Non-medical tips. For how to manage some of the general anxiety that we are all going through right now. So, manage seria poder, pode ser controlar, gerir, né? So, how to manage some, ou seja, esse some seria um pouco, né? Some of the general anxiety that we are all going through. So, to go through... One of the meanings of this, to go through... Vou cair em negrito pra ficar mais... Go through... Ó, palavrinha... So, to go through... É você passar por algo. Por exemplo... Aí se eu quiser falar no passado, mesmo que isso aqui seja uma combinação de palavras, eu vou mudar só o verbo. So, I went through this situation. I know how you're feeling. Ou seja, eu passei por essa situação. Nossa, tô com um beijo de cabeça, vou ter que colocar o óculos. I went through this situation. Ou seja, eu passei por essa situação. I went through that situation. I know how you're feeling. Ou seja, eu passei por essa situação. Eu sei o que você... Passar por uma situação. Ou por algo mesmo no sentido literal. Você vai depender do contexto do que você quer falar, tá? So, that's it. So, here, I hope it helps you slow down and gain some control. Stay safe. Ó, stay safe is very common. Natives use it a lot. Então, eles querem falar, meu... Tipo... Se a gente for traduzir, tipo, fique seguro, né? Então, tipo, toma cuidados. Fica seguro. So, stay safe. Usually, it's a farewell. É um farewell. É tipo uma despedida. Por exemplo, man, I need to go. Eu preciso ir. Aí você fala. Eu respondo, it's okay. Stay safe. Ou seja, stay safe. Toma cuidado, né? Tipo, fica seguro. Em relação ao corona, tá ainda mais comum a expressão. It's okay. Stay safe. Ok? É isso. Eu vou ler de novo o texto, mas agora vocês vão conseguir entender bem mais. Vamos lá, que agora vocês vão praticar o listening de vocês. E nas palavras em negrito, eu vou pausar e vou... E vou, tipo, ir repetindo mais de uma vez e eu quero que você repita comigo. Let's go. Perhaps one of the most difficult parts of this pandemic is the anxiety. 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 Repeat. That were, were, were all feeling right now. Anxiety around the corona, family, loved ones, economy, and everything else. Everything else. Everything else. A lot of it has to do with, has to do with, has to do with uncertainty. I like to wake up, wake up, wake up in the morning and know my next five steps. Five steps. I don't like feeling that way, even though, even though, even though, even though it's okay to be anxious. We need to find ways, to find ways to manage it and get a grasp on it. 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 Some tips. Don't deny how you're feeling. Slow down. Refocus your thoughts and feelings. Practice deep breathing. And these are non-medical, non-medical tips, non-medical tips for how to manage. Manage. Não é maneje, tá? Não é maneje. É manage. Some of the general anxiety that we are all, or we're all going through, going through, going through right now. Now, I hope it helps you slow down, desacelerar, né? And gain some control. Stay safe. Stay safe. Like, take care. It's like take care, you know? Now, as a bonus, I'm gonna play you the video. Então, esse texto aqui não fui eu quem vintei. Eu vi dentro de um vídeo, tá? E eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. Vocês vão notar a diferença que faz quando você já tem uma noção, quando você já tem um pre-vocabulary, né? Você já sabe quais são as palavras-chave do vídeo. Então, fica muito mais fácil de internalizar o conteúdo. O conteúdo que eu vou trazer aqui pra vocês, que é desse texto aí, é de Harvard. Harvard University. Você conhece a Universidade de Harvard? Então, meu, se você conseguiu entender o conteúdo de Harvard, that's perfect, that's amazing. Isso aí é maravilhoso, tá? Então, bora lá. Eu vou colocar... Eu não vou colocar em tela cheia, porque senão o YouTube, ele vai acabar, tipo, derrubando a nossa live. Mas eu vou colocar aqui... Deixa eu só achar o vídeo. Eu vou colocar aqui. Mas... Nossa. Ah, achei, 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 achei. I'm gonna put it... Perhaps one of the most... And... You're gonna be able to watch it. Então, tá vendo esse vídeo aqui. Porém, eu vou deixar ele menor. Deixar ele pequenininho. Não, desse tamanho tá bom. Ok? Is it okay that way? Ó, vou deixar com legenda. Vou até colocar isso aqui mais pra cima. Pra vocês pegarem aí o que ela tá falando. Ó, e eu não vou pausar. Eu vou tocar direto, tá? Não vou pausar, porque eu já expliquei tudo que eu devia ter explicado. Agora, vocês tratem de entender aí tudo, tá? É que vocês entendam pelo menos 80%. Ó, assim que eu terminar de mostrar o vídeo, você me fala, manda no chat, quantos por cento você conseguiu entender? Então, bora lá. Tá? Difficult parts, perhaps one of the most difficult parts of this pandemic is the anxiety we're all feeling right now. Anxiety around the coronavirus, our family and loved ones, and even anxiety around the economy. That includes what's gonna happen with our jobs if we're lucky enough to have them. It's important to remember that it is totally normal. It's totally normal. É totalmente normal. ...that we're feeling this way. A lot of us are feeling it. And a lot of it has to do with uncertainty. Tem a ver com has to do with... We're in uncharted territory. That plus a loss of control. I like to wake up in the morning and know my next five steps. And I think that's true for a lot of people. But we don't know what's gonna happen next. A lot of the times, when we're anxious, we're gonna make decisions based on fear. Based on fear, baseadas no medo, né? And that's gonna lead to bad, irrational choices. So even though it's okay to be anxious, we do need to find ways to manage it and get a grasp on it. Here's how. First, don't deny how you're feeling. Don't deny how you're feeling. Ou seja, não nega o que você tá sentindo. Sentindo. Don't deny how you're feeling. It's better to just talk about it. You can't even write it down. This morning, I actually wrote a list of all my anxieties I'm feeling right now. Putting words to it is not gonna make it worse. Colocar a palavra no papel não vai tornar a situação pior. So putting words on it will not make it worse. It's not gonna exacerbate it. It's actually gonna make you feel better to name your emotions and give you some control over how you're feeling. Secondly, and this is the big one, you're gonna wanna slow down. A lot of us are, you know, checking the news or social media obsessively for updates on the coronavirus. Oh no, something don't work. Don't work. We're loading up on so much toilet paper that, you know, I mean, my partner and I have stored it in our sunroom. So it's just like... We're doing all these things because it makes us feel in control. Makes us feel in control. Ok, deixa eu só parar aqui pra ver se vocês estão conseguindo ver, porque às vezes eu tô travado aqui no YouTube. E nem sei. Bom, eu acho que tá bom, né? Tá excelente. Let's continue. Let's continue. O badeiro tá passando. Vocês ouvirem o barulho da bolsirinha? Pá, pá, pá. É ele. But in reality, that's our anxiety kind of running the show and pushing us to act before we've really thought our actions through. It's easy enough to say you should slow down, but how do you actually do it? How do you actually do it? How do you actually do it? There is one way that works and it is mindfulness. So what does that actually mean? It's pretty simple. It just means to be present and in the moment instead of thinking about the past or the future. Be present in the moment instead of, ou seja, ao invés de, instead of thinking about the future. So you can do this in a number of ways. The first is to refocus your thoughts and feelings. One thing that I do and that's been effective is pull out your phone and scroll through pictures of your loved ones or your pets. Aww. But you scroll through, scroll through. Sabe quando você tá no Instagram? Você tá lá. You are scrolling through your feed. You are scrolling through your feed. Present, thinking, loving, kind thoughts about the people or animals in your life that you care about. Another way to do this is to anchor your awareness in an external object. So you can look out the window at a tree and just stare at the tree for 10 seconds. I know it sounds weird, but... I know it sounds weird. I know it sounds weird. Ó. Quando você quer falar tipo assim, ó. Deixa eu ver se estão se indo ver. Vai falar tipo assim, ó. I know it sounds weird. Tipo, weird. Tipo, eu sei que parece estranho. Exemplo. I know it sounds weird, but I like waking up at 5 a.m. Ou seja, eu sei que... Ó, escrevi de novo errado. I know it sounds weird. Ou seja, eu sei que parece estranho. Eu sei que soa estranho. But I like waking up at 5 a.m. Mas eu gosto de acordar às 5 da manhã. Outro exemplo. Uh, I know it sounds weird. But I'm okay being single. Ou seja, I know it sounds weird. Eu sei que parece estranho, mas eu tô ok sendo solteiro, single, being single. I know it sounds weird. But I don't have a sweet tooth. I know it sounds weird, but I don't have a sweet tooth. Ó, duas expressões ao mesmo tempo. É um double aqui. I know it sounds weird, but I don't have a sweet tooth. Mas eu não tenho um dente açucarado. Era um dente doce. Na verdade, have a sweet tooth é uma expressão pra falar que você gosta ou não gosta de doce. Se eu falo, I don't have a sweet tooth, eu não curto doce. Eu não curto comer, tipo, coisas doces, né? Chocolate. Então, eu sei que parece estranho. I know that it sounds weird, but I don't have a sweet tooth. Ok? Então, é isso aí que essa expressão quer dizer. Vamos voltar aqui pro conteúdo. Oh, I know it sounds weird, but you will. You'll be amazed how much just focusing your energy on something outside of yourself can anchor you in the present moment. Another strategy, and you've probably heard this one a lot, is deep breathing. When you're nervous, you generally take shallow breaths and you're not getting as much oxygen in your lungs. Humões, lungs. Deep breathing not only calms you down, but you're getting more oxygen in which, you know, it's kind of like a double win. Deep inhalation. Take a deep breath and notice how it feels to have your lungs full of air and how it feels to have your lungs empty of air and just be aware of your body. Be aware, ou seja, esteja ciente. Be aware of your body, do seu corpo. Just to be clear, these are non-medical tips for how to manage some of the general anxiety that we're all feeling right now. But if you find your anxiety starts to manifest in ways that worry you. Worry you. Manifest in ways that worry you, que te preocupam, né? So that worry you. Or in ways that are interfering with your daily life, it's probably best to seek the help of a medical professional. So, there you go. Hopefully some of those strategies will help you slow down and gain some control over your anxiety. Slow down, gain control. And also just remember that everyone's dealing with this situation differently. So, just have patience and compassion for the people in your lives. That's the video. Ó, tá vendo aqui? Esse vídeo aqui, ó, é do canal de Harvard. Harvard Business Review. Então, se vocês verem aqui, ó, eu vou ler pra vocês escrito aqui, né? A descrição. Ó, só pra vocês praticarem um pouco mais de listening. Não conseguem ver, né? Mas eu vou aumentar aqui. Então, aqui, ó. Então, tem vários fatores, tipo, eu esqueci as palavras em português, da nossa mente, né? Que impactam a nossa habilidade de tomar decisões. Ó, tô ao vivo aqui, tá vendo? Ó, live 13. Que da hora. So, várias decisões que afetam a nossa maneira de tomar decisões. E esse vídeo fala um pouco sobre estratégias. Então, tips for for being better. Peraí. Captura de janela? Ah, tô de volta. Então, tips for being better. Ou seja, sugestões pra você ficar melhor aí durante a quarantine. Durante a quarentena. Fechou? Peraí. Então, agora, a última parte da aula. Deixa eu só ver o chat que vocês estão falando. Deixa eu tirar meu óculos que eu não gosto. Vê o que vocês estão falando aqui, ó. Padeiro marca do pres... Padeiro marca do presença? I don't know what you're talking about. Ok? Ó, mandem aí quantos percento vocês conseguiram entender. Quero saber, hein? I wanna know about it. 5, 10, 20, 30, 40, 50 percent. Tell me. Ok? I wanna know. Eu quero saber aí o que você conseguiu entender. E vocês viram, provavelmente, que fica bem mais fácil quando eu te dou um pre-vocabulary, né? Então, quando você tem uma base antes de last ir alguma coisa, vai ficar bem mais fácil de você entender. E pra finalizar... Ó, eu vou finalizar aqui, depois eu vou ver as perguntas. Então, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma dúvida sobre mim, sobre, sei lá, aprendizagem, sobre alguma expressão que você viu aqui na live, já manda que já vou responder. Se não tiver nenhuma, eu vou fechar a live que eu tô com fome. So, pra finalizar, então, a estratégia. Então, aqui, ó, a gente viu aqui, você tá vendo aqui, ó, olha aqui na prática. A gente viu na prática. Qual que é a prática aqui, ó? A prática é que você não vai aprender por lista. A prática é que você vai pegar palavras novas. Nunca 500 palavras por dia. Tenta aprender, tipo, 15 por dia. Sei lá, 10, 15, 20 no máximo. Não sei. Mas aí você vai pegar, você vai lá ver um exemplo. Por exemplo, aqui tem um exemplo com perhaps. Aí você vai lá, tenta pronunciar de novo. Perhaps, perhaps. That's not a good decision. Aí você vai lá, cria um exemplo seu. Por exemplo, perhaps, So, perhaps this will be a good deal. Talvez esse vai ser um bom negócio, um bom acordo. So, perhaps this will be a good deal. Aí você vai lá, cria seu exemplo e depois vai sempre revisando. Então, você vai lá, aprendeu perhaps, daqui dois ou uma semana, sei lá, vai lá e revisa de novo. Depois a mesma coisa pra esse, a mesma coisa pra esse. Então, pra você conseguir memorizar as coisas pro longo prazo, não pro curto prazo, você vai ter que estar constantemente vendo de novo o que você já viu, entendeu? Não adianta você ver hoje uma coisa e depois nunca mais ligar pra essa expressão. Então, como você pode fazer isso? Você pode fazer isso de duas formas. Primeira forma, por que eu abri o bloco de notas aqui? Primeira forma delas, aqui ó, que nem eu falei, é a forma manual. Forma manual ou automática. A forma manual é a raiz, né? Ali você vai anotar tudo que você aprendeu num dia. Então, por exemplo, eu aprendo ali, por exemplo, hoje é dia 6. Dia 6 do 8. Aí eu aprendi aqui 15 palavras. I learned 15 words. Aí daqui, sei lá, aí você estabelece uma rotina, né? Então, sempre, por exemplo, dia 6, aí semana que vem eu vou lá e vou revisar de novo essas 15 palavras. Então, você vai ter sempre dois trabalhos. O trabalho de aprender novas palavras e o trabalho de revisar o que você já viu. Então, uma maneira é a forma manual, raiz pelo caderno e é isso, entendeu? Mas a gente tem uma maneira mais simplificada que é a maneira automática por meio de aplicativos. Esses aplicativos, eles usam isso aqui, ó. O que é isso aqui? Eu esqueci a sigla, mas é método de repetição espaçada. Ou seja, tem vários. Eu utilizo no meu curso esse aqui, ó. Os meus alunos, já tem aluno aí meu do English Abroad Course aqui na live. Mandem aí o que vocês acham do Enki que depois eu vou ler, mas esse é o aplicativo que eu uso. Semana que vem eu vou soltar um vídeo aqui no canal na terça-feira sobre como baixar, como utilizar, como ele vai ser utilizado, com qual rotina você vai abrir ele, explicando tudo sobre como utilizar. Eu ia fazer isso hoje, mas o aplicativo não quer rodar aqui, não sei porquê. Já tava faltando 10 minutos pra live aí eu decidi pular e gravar um vídeo à parte que eu vou soltar aqui, tá? And the last thing is stay consistent with it. You'll notice the results soon. Ou seja, não adianta você começar a utilizar o aplicativo e querer resultado daqui dois dias, daqui cinco dias. Eu sempre falo isso, as pessoas são muito imediatistas, né? Você quer começar alguma coisa hoje, mas você quer o resultado pra amanhã. Mas isso não é verdade pra nada quase. Por exemplo, eu sei que eu vou começar a aprender violão agora, eu não vou estar tocando violão daqui três, quatro semanas. Eu vou estar tocando violão daqui uns meses, talvez anos. Então eu só vou lá e vou focar no processo de estar estudando todos os dias, fazendo o que tem que ser feito que eu sei que uma hora vai chegar o resultado. E é a mesma coisa se eu tivesse aprendido inglês. Por exemplo, eu vou começar, eu já falei que eu ia começar, eu vou começar isso aqui, eu já comecei ali mais ou menos, mas eu vou começar a aprender francês e vai ser a mesma coisa. Eu vou estar na mesma jornada que vocês, a jornada que vocês estão seguindo no inglês, eu vou seguir no francês e vai ser a mesma coisa. Eu não vou ficar pensando ai, será que falta muito tempo? Eu acho que eu vou desistir. Ah, eu vou fazer hoje, amanhã eu vou estar melhor, né? Não, eu vou fazer a mesma coisa todo dia, o mesmo processo, eu vou ter acesso ao conteúdo, vou aprender vocabulário por contextos reais, vou repetir o que as pessoas falam para treinar minha pronúncia, vou revisar tudo, vou criar meus próprios exemplos e eu tenho certeza que se eu seguir a estratégia e você não, daqui um ano eu vou estar muito melhor que você estar no inglês agora, tá? Então é isso que eu tinha para te falar para finalizar a live. Deu quanto? Uma hora aí? Deixa eu ver. Uma hora de live? Não sei. I don't know. Uma hora e três já. Wow, that's nice. Let me see on YouTube. I don't know how much time I've got here. I really don't know. But here they are saying 100% Caio. Man, you crushed it. Perfect. E Laney, 10%. Michelle, 20%. Para servir como exemplo para vocês. Eu, anos atrás, quando eu estava começando a aprender, eu entendia isso também. Eu entendia 10%, 20%. Mas qual foi o segredo para eu conseguir hoje saber a mesma coisa saber a mesma coisa, não. Consegui ouvir a mesma coisa de maneira dobrada, com a velocidade dobrada. Foi isso que eu acabei de falar, sendo consistente. Mesmo que eu não notasse o resultado em uma, duas, um mês, dois meses, três meses, eu só continuei que o resultado veio, tá? Então eu tenho certeza que se você continuar vendo as lives, fazendo as dicas, todas as estratégias, aplicando as estratégias que eu falo na prática, daqui a um tempo você vai me agradecer porque você já vai estar se comunicando em inglês. E é o que eu falo, tipo, pra você ficar fluente demora muito mais, mas pra você se comunicar em inglês nas suas viagens ou no seu trabalho demora muito menos tempo. Você pode aprender inglês pra se comunicar em sua viagem em meses, entendeu? Em meses você consegue ter uma base ali pra entender ali as pessoas, conseguir analisar o contexto e falar o que você tem que falar nesses contextos específicos. I'm running out of battery. I have 10%. Can you see? Let me see. ó, peraí que agora vocês vão ver que eu vou te explicar na prática isso aqui, ó. Ó, you have 10%, peraí, you have 10% remaining, low power, tá vendo, ó? dismiss. Ou seja, low power é bateria baixa, né? Tipo, você tá com pouca bateria. You have 10% remaining, ou seja, você tem 10% de bateria sobrando, ok? Aí quando você quer falar assim, ó, pra finalizar, tem água aqui, pra finalizar com a expressão do dia, quando você quer falar eu tô ficando, por exemplo, tô ficando sem bateria aqui, pra finalizar, não tem nada a ver com o que eu tava falando, mas a live é minha. To run out of. I'm running out of battery. I'm running out of money. Tô ficando sem dinheiro. I'm running out of energy. Tô ficando sem energia. I'm running I'm running out of time. Tô ficando sem tempo. Então, ó, tá vendo isso aqui, ó? É uma colocation, ou seja, você tá aprendendo uma combinação de palavras. Então, a partir de hoje, você vai sempre saber que quando você quer falar que você tá ficando sem, que algo vai acabar, que algo vai começar a faltar, you are running out of it. Você tá ficando sem essa coisa aí. Fechou? Então, foi essa a expressão pra finalizar a nossa live. Ok? So, that's it for today. I hope you liked it. It was amazing, as usual. And, oh, I almost forgot about it. We need a password. A gente precisa de uma senha. Então, ó, mandem sugestões de senha aí, que esse conteúdo aqui que eu mandei, que eu expliquei tudo, eu vou soltar ele no Telegram pra vocês revisarem, pra vocês lerem de novo, pra vocês verem as expressões de novo, pra vocês lerem o texto de novo. Então, vai ter uma senha, só quem tá aqui na live vai ter acesso. Então, mandem aí exemplos de senha que eu vou escolher a melhor. Mandem aí que eu quero ver. Entre água. Vou fazer isso de bobo. I want to know about it. Tell me. Manda aí no chat que eu quero ver. Deixa eu só abrir o chat aqui em outra aba. Abrir o chat em outra aba. Vamos ver se vai. Ó, eu vou dar uma sugestão aqui de senha. Vou mandar uma sugestão. Deixa eu ver. Ó, uma das expressões foi... Deixa eu ver aqui uma expressão legal da live. Estão sem criatividade hoje, hein? Meu Deus. Ó, uma das expressões... Ó, a expressão legal que eu expliquei foi aquela lá de você curtir. Ansiedade, falaram. Ó, vai ser outra. Lembra que eu falei aqui, ó, I know it sounds weird, but I don't have a sweet tooth. Ou seja, eu não tenho... Tipo, eu não curto doce, né? I don't like eating chocolate. Então, essa vai ser assim, ó. Vou mandar aqui no chat pra vocês verem. Sweet tooth. Ó, lembrando que é com um T só. Tá vendo, ó? Copia aí, eu mandei no chat. Sweet tooth. Porém, só tem um T aí pra dividir as duas palavras. Sweet tooth. É como se fosse uma palavra só. Sweet tooth. Ok? Então, eu inventei a senha... Meu, vocês estão fracos demais, velho. E aqui uma hora dando conteúdo e eu que tenho que criar a senha ainda. Tô puto. isso. Isso eu vou sair agora. Tô brincando. Ó. Isso. Ok? Ó, deram uma senha legal. Harvard. Nice. Ó, mudei de opinião agora. Live é minha. Vou mudar de opinião. Harvard. O Berto mandou. Porque ia ficar sem graça aí eu dar a senha, né? Harvard. Harvard. Essa é a senha de hoje. This is the password of... Ó. Tá desfocando. Tá vendo? Olha, essa aqui é uma câmera de iPhone, hein? Não é nem câmera profissional. Fechou? Então, a senha vai ser Harvard. Eu vou mandar lá agora no Telegram. Vocês vão lá, revisam o conteúdo e bota aí pra quebrar. E bora destravar o inglês aí. Ok? So, I hope you have a great day, a great night and see you to blackout. Bye bye. See you. Let me finish the call. Bye.